Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Salar de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor os podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 4 das Intimações, artigo 269. § 1º Intimação é um ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. § 1º É facultado aos advogados promover a intimação do advogado à outra parte, por meio do correio, juntando aos autos a seguir cópia do ofício da intimação e do aviso de servimento. § 2º O ofício de intimação deverá ser instruído com cópia do despacho, da decisão ou da sentença. § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas expectativas autarquias e fundação de direito público será realizada perante o órgão de advocacia pública responsável por sua representação judicial. Artigo 270. As intimações realizam-se sempre que possível o meio eletrônico na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no parágrafo 1º do artigo 246. Artigo 271. O juiz determinará de ofício as intimações e processos pendentes, salvo a disposição e o contrário. Artigo 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações para a publicação dos atos no órgão oficial. Parágrafo 1º, os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Osa de Advogados do Brasil. Parágrafo 2º, sobre pris nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o expectativo número de inscrição da Osa de Advogados do Brasil ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. Parágrafo 3º, a grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas. Parágrafo 4º, a grafia dos nomes dos advogados deve responder ao nome completo e ser a mesma e constar na procuração e que estiver registrada na Osa de Advogados do Brasil. Parágrafo 5º, constando nos autos, pedido expresso, para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. Parágrafo 6º, a retirada dos autos do cartório ou da secretaria encarga pelo advogado, por pessoa credenciada pedido advogado ou da sociedade de advogados, pela advocacia pública, da professoria pública ou pelo Ministério Público, implicará a intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. Parágrafo 7º, o advogado e a sociedade de advogados deverão requerer o respectivo credenciamento para a retirada de autos do por preposto. Parágrafo 8º, a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe cabe praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. Parágrafo 9º, não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se a arguir a nulidade de intimação, caso em que o prazo será contado a intimação da decisão que a reconheça. Artigo 273, se inviável a intimação por meio eletrônico e não houver na localidade publicação em órgão oficial, incumbirá ao escrivão ou chefe de secretaria intimar de todos os atos do processo os advogados das partes. Inciso 1, pessoalmente, se tiverem domicílios na sede do juízo. Inciso 2, por carta registrada com aviso de servimento quando forem domiciliados fora do juízo. Artigo 274, não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Paráfro único, presumem-se inválidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Artigo 275, a intimação será feita para o oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio. Paráfro 1º, a certidão de intimação deverá conter. Inciso 1, a indicação do lugar e a descrição da pessoa intimada, mencionando, quando possível, o número de seu documento de identidade e o órgão que o expediu. Inciso 2, a declaração de entrega da contra-fé. Inciso 3, a nota de ciente ou a certidão de que o interessado não há após no mandado. Paráfro 2º, caso necessário, a intimação poderá ser efetuada com hora certa ou por edital. Paráfro 2º, caso necessário, a intimação poderá ser efetuada com hora certa ou por edital. Obrigado.